Vamos para a nossa rede social lá no Instagram, nosso perfil para você também se comunicar com a gente através das nossas enquetes. Pais, vocês costumam comprar jogos educativos para os seus filhos? Vamos ver qual é a resposta aí, sim ou não? Olha só, sim, 71% dos pais compram jogos educativos e 29% não. Criançada em casa, os pais têm que rebolar para ocupar o dia delas, não é mesmo? Eu não sou mãe, mas eu fico vendo aí o dilema de muitas mães por perto. E aí vem a preocupação também do uso excessivo do celular, tudo isso influencia muito no desenvolvimento da criança. E pensando nisso, a gente convidou a Denise Gentil, que tem uma loja de brinquedos linda aqui em Londrina, que traz para a gente opções de brinquedos educativos para os papais e para as mamães aí darem uma aliviada, uma amenizada no tempo da criançada, né Denise? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada e boa tarde. É isso mesmo, né? A criançada mais tempo em casa com essas escolas, né? Tem horas que funcionam, tem horas que não e acaba ficando mais tempo em casa. Sim, as crianças estão ficando mais tempo em casa, as relações estão ficando mais conflituosas, até mesmo porque a gente não abandonou os velhos hábitos, né? Então, hoje em dia, esse tempo teria que ter um pouco mais de qualidade, ao invés de só ficar esperando passar essa pandemia, não é verdade? Sim, sim. Então, dessa vez... Aproveitar o tempo, né Denise? Aproveitar esse tempo junto, gente, porque quantas vezes tivemos isso? Ver o lado bom disso tudo que a gente está passando. Porque tem um desgaste, que é o desgaste de você estar fazendo home office, as crianças estarem em casa, né, estudando, tudo isso acaba criando atrito. Mas ao invés, a nossa proposta é que assim, ao invés de separar todo mundo, cada um no seu cômodo e cada um com o seu veículo, né? Com o seu celular. Celular ali. É, com o seu objeto eletrônico, enfim. É, propor alguma coisa aí em conjunto. Por isso, a gente trouxe alguns brinquedos especiais para isso, dessa vez. Gente, pensa que brinquedos especiais é um encanto. Quero pedir, quem vai dar um close ali nos brinquedos, é o Micael? Olha só esses brinquedos. Vamos começar ali com aquela... É um quebra-cabeça isso, sabia gente? É um quebra-cabeça, é. Isso aí, ó, é um quebra-cabeça. Ainda, conta pra gente, vou deixar você explicar, porque é que eu fiquei tão encantada com... É que é muito lindinho mesmo, né? É lindo demais, gente, tudo você tem que fazer. Essa é uma ideia, assim, esse brinquedo chegou no Brasil no ano passado, nós da Siranda já trouxemos esse brinquedo. E esse ano veio com novas versões. Então, ele é um quebra-cabeça, a proposta é que se faça entre pais e filhos, né, dentro de casa. Mas ele vem totalmente desmontado e você vai criar esses ambientes. E, ao final, o brinquedo também, ele se torna uma luminária. Você já pensou, esse brinquedo, além de ser uma forma de interagir pais e filhos, de ficarem ali montando, eu acredito que estimula muito o cognitivo da criança, a coordenação. Sim, coordenação motora e de poder fazer essa troca. Como você vai montar, né, o que você gostaria de colocar nessa bancada ou não. Então, esses livros, no caso da biblioteca, por exemplo, esses livros podem ser lidos com lupa, né, então eles são bem pequenininhos. E os brinquedos de cima, eles também são quebra-cabeça de madeira, no entanto, eles se tornam, eles... Você vai montar uma caixinha de música. Então, é um objeto que também fica. Toca a música e tudo. Toca, é uma caixinha de música mesmo. Ai, que coisa mais linda. É muito lindo isso. Que especial esses brinquedos, quantos detalhes. E aí, isso pode ficar um brinquedo que fique na memória, né? Com certeza. É uma memória que você fez junto, que você pôde construir. Essa é a nossa proposta de hoje. Esse elo, né, essa ligação dos pais. É lindo demais. Eu pedi mais uma vez para o Micael dar um close ali, gente. Reparem nos detalhes. Eu perguntei para a Denise se até as molduras dos quadros, né, são feitas pela pessoa que compra, né? A criança, quem está ali, os pais. Tudo é feito pela pessoa, pela criança, pelos pais. Sim, a fruteirinha, sabe? As frutinhas. Você monta a fruteira do jeito que você quiser. As florzinhas. Esse, no caso, que é uma... Esse é um... Ai, gente, como é que chama isso? Uma casinha de vidro, de plantas. Eu estou vendo, tipo... É, você pode montar... Tipo um orquidário. É um orquidário. Ai, que lindo. Você pode montar os arranjos como você quer, né? É muito bonito. E a partir de que idade que é indicado esses brinquedos? Esse é acima de 14 anos. Acima de 14. É. Os pequenininhos podem palpitar só. Que lindo. Mas as crianças pequenas também vão querer, né? Sim. Se ver brincando ali, vai querer... Não, e vira uma luminária, né? Eu tenho clientes que põem isso dentro de uma caixa de vidro, por exemplo. Aham. As texturas também dessas peças fazem com que alguma coisa no cognitivo da criança esteja sendo estimulada. Sim. Tudo acaba sendo um estímulo para o desenvolvimento da criatividade. Enfim, né? É uma brincadeira com... É uma brincadeira em conjunto. Com aprendizagem. Com emoções. E muita miudeza, né? É linda. É muita coisa... É muita oportunidade de você mostrar para a criança, no caso da biblioteca, né? A possibilidade dos livros, enfim. Eu tenho um amigo que é professor da universidade, que ele fez... Ele que montou para mim essa pequena biblioteca. E ele fez o apartamento dele, como essa biblioteca. Ah, que coisa mais linda. Ele usou como modelo. Deve ter ficado uma fofura. Muito linda. É um encanto. E depois vira uma luminária, tá, gente? Depois uma luminária. No caso desse aí. Daí tem a caixinha de música. Sim. Aí a outra, ela vira o quê? Um orquidário, né? Um orquidário. Olha que interessante. São vários. São vários modelos aí para cada estilo de gosto. Aí do ladinho aqui, a gente tem esses que são maravilhosos, né? Acho que quem na infância já não teve um brinquedo desse? É, esses são brinquedos de elástico, né? Eu gosto muito disso, porque eles podem ser usados desde bebês. Eles têm os olhos incrustados. E uma das características... Esse brinquedo, hoje, ele já está em catálogos como brinquedos tradicionais do Brasil, tá? Olha que legal. Eles têm... Essa empresa, acho que já tem uns 20, 25 anos. Eles... As crianças... É uma família... É uma família que faz. É uma empresa familiar que faz. E eles... As crianças eram pequenas, então as crianças que deram nomes a esses bonecos. Então, junto com eles, vem uma caixinha e vem a história do boneco. Que lindo. Ele é todo feito de madeira... Olha isso. De demolição, né? E a parte de couro é usada de uma fábrica de sapatos. São resíduos de uma fábrica de sapatos. Lindo, lindos, lindos. Muito criativos e fofos, né? É, fofos. Ali atrás tem mais um que você falou que é o arco-íris. O arco-íris é um brinquedo montessoriano, né? Muita gente usa como decoração, mas, na verdade, ele é um brinquedo com muitas possibilidades. Ele é considerado um dos brinquedos com mais possibilidades, porque ele tem diversas versões. Essa versão é uma versão menor, né? Mas a criança, nas versões maiores que a gente tem, a criança, inclusive, pode pisar em cima e usar como balanço. Olha que legal. Então, trabalho equilíbrio. E você vai montando diversas formas com arco-íris. Criando as possibilidades, fazendo a criança, instigando a criança a pensar, a estimular, a criar. No mesmo brinquedo de madeira, né? Madeira, madeira. Eu sempre digo que o brinquedo de madeira, ele carrega uma história. Sim. Porque ele precisou de uma pessoa pra passar no torno, ele precisou de uma outra que lixou, né? Que planejou. Cuidado, né? Cuidado, né? Ele vai carregando uma história. E aí a gente tem também, que é em madeira, né, Denise? O dominó e um... Quebra-cabeça ali? Não, quebra-cabeça não. Um dominó e um... E um jogo de memória. Memória. Acho isso... Memória, o jogo de memória eu acho muito legal. Essencial, né? Essencial, tem que ter. Essencial. Passa horas ali, porque até a gente, nós adultos, acabamos nos entretendo nessa brincadeira. Esse aqui, no caso, eu trouxe do Folclore Brasileiro. É um produto feito em Florianópolis, né? Então, eles têm tanto do Folclore Regional, quanto esse que é do Brasil. E o dominó e outros de animais brasileiros em extinção. Porque além do jogo, são possibilidades de você contar, né? A respeito dos animais, características dos animais. Então... Não é só uma brincadeira. Não é só ali você tirar a criança do celular, mas você vai conseguir, através do brinquedo, informar, levar uma história, igual ali dos animais do Brasil que estão em extinção. É muito maravilhoso também, hein? Que legal. E falar dessa... Falar de como estão os animais hoje, enfim, quais são as possibilidades, as raças que existem. O que acontece com esse tipo de brinquedo é que a criança acaba levando para a escola também e acaba tendo outros desdobramentos, né? É muito interessante. Tanto dos animais em extinção, quanto do Folclore. A gente vai entrar lá no seu Instagram. Alex, você já está lá na sua página. Para mostrar o quanto de possibilidades de brinquedos lindos que você pode encontrar lá na loja. O peão também é educativo? Denise, acaba sendo educativo. O peão também é educativo, faz parte dos brinquedos educativos do Brasil. Todos esses, a gente fez esse pequeno videozinho mostrando alguns brinquedos tradicionais, né? Que legal. O caleidoscópio. Isso é muito legal. O pica-pau que desce, né? O elástico, o pulo elástico, o próprio marionete. Nossa, vontade de ter tudo, hein? A criançona aqui. Porque realmente você remete ao passado e aí você quer, você vê a riqueza que esses produtos têm, esses brinquedos oferecem para a criança. E até hoje, né? Estou com 38 anos, fica guardado na memória. Então imagina para a criança. Isso faz parte do crescimento realmente do ser humano. E tem vários vídeos ali, vários brinquedos que você sempre faz questão de mostrar. Que lindo. Hoje a gente também trabalha com algumas empresas de Londrina. E isso tem sido uma coisa muito legal da Ciranda. Porque... Ai, per... Desculpa. É comum, ai, guarda a loja, né? Fica tranquila. A gente hoje consegue abrigar alguns produtores de brinquedos de Londrina também. E isso para a gente está sendo muito importante. Valorizar quem está aqui faz. Que bacana. Que parabéns. Parabéns para você. Sempre um prazer receber você aqui. Trazendo essa infinidade de possibilidades de brinquedos e educação também para as crianças. E o brincar é essencial, né? Ah, brincar é necessário. Até a gente gosta, né? A gente tem que buscar a confiança dentro da gente. Eu também brinco. Adoro brincar com meu sobrinho de quebra-cabeça, de jogo da memória. Enfim, é uma... Ah, que legal. É muito gostoso. Obrigada, viu, Denise? Muito obrigada a você. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.